Olha só, gente, uma mulher é agredida com um golpe de chave de roda no jardim, no residencial Vistabela, que fica na zona norte de Londrina. Vistabela, quando tem atropelamento de criança, tem tráfico, infelizmente, são 99% de pessoas que são de bem, né? São pessoas boas, trabalhadoras, mas sempre tem alguma confusão lá no Vistabela. E não foi diferente, dessa vez, uma mulher foi agredida com uma chave de roda no residencial Vistabela na cabeça. Aperte o play, Serginho. Socorristas do SEAT, junto com policiais militares, foram acionados para ir até o residencial Vistabela, zona norte de Londrina, ontem à noite. Foi na rua Elayne Aparecida, Bonalume, onde a Jennifer de Oliveira da Silva, 28 anos, levou um golpe de chave de rodas de carro na cabeça. Socorrida, situação complicada, teve que enfaixar a cabeça da mulher, né, Dona? Exato, ferimentos aí na região do crânio, ferimentos importantes, foi feito um curativo ali e encaminhado ao hospital. Agora, estava o consente orientado até sentado na ambulância, né? Sim, encontrava-se deambulando lá no local, encaminhamos sentada e efetuamos o curativo ali, mas tem que ser encaminhada para fazer aí um exame radiológico intra-hospitalar. Até para que, se não teve um afundamento de crânio, coisa parecida, né? Aí, feito o raio-x no hospital, né, Dona? Exatamente, aí a conduta médica vai verificar se um raio-x vai bastar ou se ele parte para um exame mais elaborado, que é uma tomografia. Dona, em briga de família, vocês estão acostumados a facada, pedradas, tiros e agora a chave de roda, né? É complicado. É complicado, o pessoal utiliza-se de tudo, né? Materiais cortantes, penetrantes, materiais que realmente produzem lesões aí e até lesões severas. Tá aí os socorristas, né? O Biagione e seu companheiro de trabalho em mais um incidente que aconteceu ali no residencial Vistabela.